Existem vários objetos que funcionam como que estão ali tendo uma função de bloqueio. Às vezes é uma mesa muito grande, às vezes você tem um sofá muito grande, às vezes você tem uma mesa que está encostada na parede e cada vez que você quer sentar naquela cadeira lá, você tem que afastar a sua mesa para você poder sentar naquela cadeira. Ou às vezes uma cama encostada na parede, ou às vezes é uma mesinha de centro na sua sala e aí a mesinha é grande, você tem que ficar se desviando dela. Ou às vezes é uma poltrona que tem na sua casa e aí para você ir da sua sala para a cozinha, você tem que desviar da poltrona. Ou às vezes é um aparador que você tem, aí para você, sempre bate na quina do aparador, né? Já até acostumou, aí cada vez que você vai andar, tudo que você tem que ficar se desviando ali dentro da sua casa, tudo isso são considerados bloqueios. E o que acontece? Qual que é a relação disso com a nossa vida financeira, com a nossa prosperidade financeira? A gente, dentro da nossa casa, a nossa casa, teoricamente, é o nosso lugar de descanso, é o lugar onde a gente pode tirar as nossas vestes e a gente pode ser mais vulnerável, onde a gente se sente dentro da casa, é a nossa zona de conforto, né? E se dentro da nossa casa está cheio de bloqueios, o nosso inconsciente, ele começa a assumir de que isso é o que faz a gente se sentir bem. Por quê? Dentro da nossa casa, teoricamente, é o lugar onde a gente se sente bem. E a gente tenta, automaticamente, procurar situações que façam a gente se sentir em casa. Então, quando você tem um monte de bloqueio dentro da sua casa, o que você vai procurar num relacionamento? Algo que faça você se sentir em casa. Um relacionamento cheio de bloqueio, um relacionamento difícil, um relacionamento complicado, um relacionamento que não é leve, um relacionamento que tem muita discussão, muita briga, um relacionamento cheio de bloqueios, que você tem que ficar se desviando para conseguir fazer aquele negócio dar certo. Quando você vai procurar um emprego, o que o teu inconsciente procura? Um emprego que faça você se sentir em casa. Se sua casa está cheia de bloqueios, você começa a encontrar um emprego que é cheio de bloqueios. É assim que você se sente em casa e você começa a projetar isso em todas as áreas da sua vida. Então, os objetos que atrapalham a passagem dentro de casa influenciam na nossa energia do dinheiro também. Animais de abate. Vaca, galinha, pato, pinguim, tartaruga. Todos esses animais que têm uma representação de um animal mais lento, um animal mais fraco. Aqui eu estou falando, por exemplo, às vezes de um pano de prata, às vezes um tapete, às vezes um quadro, às vezes uma estátua desse objeto, desse animal. Porque existem também os arquétipos. E esses são arquétipos de animais frágeis, que são fáceis de serem abatidos, que carregam uma energia de fraqueza, de abate. Tem até o próprio elefante. Para vocês entenderem como que isso age no nosso inconsciente, o próprio elefante tem uma história, né? Que os elefantes, quando eles são pequenininhos, eles colocam... Os elefantes de circo, né? Quando os elefantes são pequenininhos, eles colocam na perna do elefante uma fitinha assim e amarram com uma estaca no chão. E aí, esse elefante, ele tenta sair dali e ele não consegue. Eles tentam sair e ele não consegue sair. E aí, esse elefante começa a gravar no inconsciente dele de que, enquanto ele estiver com aquela amarra no pé dele, ele não consegue se mover. E aí, o elefante, ele cresce, ele começa a virar aquele bicho enorme, gigante, um dos maiores animais que existem. E, quando coloca uma fita e uma estaca no pé dele, mesmo assim, ele não sai dali. Ele nem tenta mais, porque quando ele era pequenininho, ele tentou e não conseguiu andar. E aí, ele assumiu. Cada vez que tiver esse negócio no meu pé, eu não vou nem tentar, porque eu não consigo sair daqui. Isso aqui está me prendendo. E as situações dentro da nossa casa também são assim. Elas vão alimentando esse sentimento de que, ah, eu não vou nem tentar esse emprego, porque eu já tentei outras vezes e não deu certo. Eu não vou nem tentar me dar bem com o meu marido, porque eu já tentei e não deu certo. Eu não vou nem tentar falar para o meu filho, para ele fazer isso. Porque eu já falei várias vezes e ele não me obedeceu. E a gente começa a levar aquelas crenças do passado, que uma vez nos limitaram, e a gente assume isso para a nossa vida. E começa replicando, começa a replicar tudo isso para a nossa vida. E quando a gente tem essa simbologia dos animais de abate, a gente tem gravado no nosso inconsciente de que a tartaruga é um animal lento, de que a galinha é um animal que fica preso lá para botar ovo e para procriar, que a vaca é o animal que é criado para a gente comer. E aí a gente começa a vibrar também nessa energia. E o contrário disso também é verdade, dos outros animais, animais de poder, que a gente chama, animais da energia do fogo, a águia, o tigre, quando a gente fala deles, a gente já fala até mais assim, né? Essa é a simbologia que tem dos animais, os arquétipos deles. Só de falar o leão, o tigre, a águia, eles já são animais de mais poder, são animais caçadores, eles não são a caça, eles são os caçadores. Se você tem um leão, a imagem de um leão, é a área do sucesso. Na nossa mesa de trabalho, também existem as áreas de energia e você pode usar a cor certa, o objeto certo em cima da sua mesa de trabalho para te trazer mais clientes, para te trazer melhores relacionamentos, para te trazer mais sabedoria, para trazer mais clareza, né? Ou para trazer mais reconhecimento. Então, esses animais, eles são usados também para fazer ativações. Esses arquétipos são usados para trazer ativações. Então, a gente sempre tem que olhar qual que é a simbologia, qual que é a energia que vibra aquele animal. Se for um animal de caça, né? Que é caçado, um animal de abate, um animal fraco, um animal lento, evitar ter ele, principalmente em situações que a gente precisa mais dessa energia de se sentir bem, se sentir disposta, se sentir ativa, se sentir capaz, se sentir próspera, né? E ao invés disso, trazer animais que tragam mais essa energia do fogo, da expansão, tá bom? Então, tchau, tchau. Obrigado.